Bom gente, eu engordei 400g nesse final de semana, comi muito, mas tá valendo, tá? Estou com 13,400g e a semana foco perdeu seus 400g né? Então, bora comigo! Estacionamento da fisioterapia, como que vamos, ó, esse carro aqui ó, é de um médico, só que, olha, eles não param a tomar na frente, não sei porquê, então gente, aquele carro ali ó, que eu, não sei se dá pra ver, onde eu tô apontando ali ó, ele é de um médico, e os médicos não gostam de parar aqui no estacionamento né? Só que vai para onde? Pra descer as pessoas que precisam, os velhos que precisam fazer fisioterapia, pessoa quebrada, essas pessoas assim, é o único lugar que tem pra descer aqui, aí todo mundo para o carro aqui né? Ah, e esse médico e a médica, eu acho que esse carro é da médica, não, do médico esse daí, tem esse médico e uma médica, eles sempre param o carro ali, e deixam um puto espaço lá na frente, ai, dá uma raiva disso, e fica bravo, e eles ficam bravos se tiver gente parada atrás deles, só por Deus. Bom, eu estou aqui na fisioterapia, meu pai tem mais uma sessão para fazer ainda, ele falou que vai dar um tempo, de umas duas semanas, por aí, para voltar, porque ele acha que a fisioterapia que está deixando o pé dele meio adormecido e tal, não sei. E é isso gente, agora, eu estou baixando o jogo no videogame, na realidade ele está atualizando, que é o Fall Guys, e o... tem mais um para atualizar lá, que eu não lembro o nome agora, são dois, Fortnite. Aí, faltava 16 minutos para atualizar Fall Guys ontem de madrugada, eu fui jogar ele né? Faltava 16 minutos, e não sei se 16 minutos, aí eu deixei lá, em modo reposo, estava ainda, até agora. E daqui a pouco eu vou ver. Ontem tinha dois minutos faltando para dar o tempo do meu vídeo, agora eu tenho 12 minutos. Pelo menos, aumentou um pouco né? Cada dia está aumentando um pouquinho. E é isso gente, agora eu vou deixar vocês se empalhar um pouco e vou dar uma lida em um livro aqui, que eu acabei de baixar. Até daqui a pouco. Nossa gente, para pegar uma mão e um negócio, meu pai demora, sei lá, com o tempo. Ele falou, a gente foi no supermercado e ele falou, ah vou pegar uma mão e uma banana e mais um negócio. Está demorando, já tem mais de meia hora. Quer ver? Quer ver? Eu vou ir lá e ele vai estar pegando outras coisas. Quer postar? Vou lá ver onde ele está. Calma aí. Vou lá ver. Vamos ver o carrinho dele. Achei ele. Vamos lá. Vamos ver o carrinho dele. Achei ele. Pronto gente, eu estou fazendo arroz integral agora para eu comer. E é isso. Vamos lá. Daqui a pouco está pronto. Agora eu tenho sete minutos de vídeo. E eu sei lá, viu? Mas vai dar certo gente. Gente, eu dormi. Olha agora. Só um. Nove horas da noite. Dormi. Capotei quatro e meia da tarde. Olha agora. Bom, vou lavar aqui a louça. Vamos que vamos. Tem três pratos. Essa é uma melheteira. E esses três cupos. Pronto. Pronto gente. Já fiz. O. 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 Já lavar a louça. Agora eu vou. Escrever. Tentar comida para comer que eu estou com um pouquinho de fome. E é isso. Eu tenho um minuto de três de vídeo. Será que vai dar? Espero que sim. de comer. É. As aulas. Alface com jolim, azeite e sal. O, um pouquinho de linguiças e salsicha que sobrou. de alguns dias atrás, arroz integral e feijão, e eu vou colocar uma farinha agora.